Salve, salve pessoal, respeito e admiração, desculpa aí meio desarrumado, mas tava aqui dando uma limpeza aqui na minha construção, no meu investimento, entendeu? Tá aí, vou virar a câmera pra vocês verem direitinho, com mais riqueza de detalhe, vamos lá então, vamos ver, só um minuto Tá, não consegui virar a câmera, mas tá bom, deixa pra lá, vamos que vamos, vamos mostrando, vamos mostrar aqui mesmo, assim ó, ó lá ó Acabei de fazer a divisa do muro arrumadinho, ó, ó lá, esse aqui é o barracão que eu tô fazendo pra alugar, né, investimento, é, trabalhei a fossa, já a divisa Aqui eu vou fazer outro barracão futuramente, entendeu? Esse lote também é meu, então ali também é meu Agora eu vou mostrar só isso aqui pra vocês, ó, olha só, a realização de um sonho, de um barracão de aluguel, né Eu tenho a minha casa pra morar, muitas pessoas vão no meu comércio e vê isso aqui, pergunta quanto você paga aqui de aluguel Eu falo, não, aqui é meu, eu não moro de aluguel não, entendeu? Então, a realização de um sonho aí, né, daqui pro mês que vem, eu acredito, eu já, eu vou segurar um pouco mais, eu não vou tá, é, muda, é, alugando de qualquer jeito Eu vou arrumar bem arrumado, quero colocar cerâmica, é, enquanto eu tiver condição, eu vou, eu vou ficar sem alugar por enquanto Eu vou esperar, né, tá aí, ó, essa é a que acabei de vir de lá de fora, né Entrou aqui, essa é a visão, né, a divisa aqui, ó, ali vai um, ali vai um balcãozinho, né Dividir salicãozinha americana, vamos entrando, vamos que vamos, entendeu? Ó, show, show de bola O corredor, mais conhecido como ralo, né, aqui na minha região O banheiro, né, o banheiro tudo funcionando já, o, a, a encanação O chuveiro, né, tudo no jeito aí, o chuveiro já, né, o chuveiro aí, o registro do chuveiro A parte do esgoto, lavatório, tudo pronto E, isso aí, ó, a janela, né, certinho É, as portas, né, a gente só tirou a porta simplesmente pra facilitar o trabalho aqui Mas a gente tem todas as portas de todos os cômodos Tá aí o banheiro, local bem aconchegante Eu vou esperar fazer o muro, igual vocês viram ali, o muro e o, aí, ó Tá vendo aí? O muro que vai ser só aqui e o portão Rapidinho eu faço, mas eu vou deixar mais top Eu tô tendo condição, graças a Deus, eu vou, então eu vou fazer mais bem feito Então, gente, queria falar pra vocês sobre o aplicativo que eu trabalho Que nós trabalhamos, que costumo falar no meu vídeo Que eu sou o cara do meu setor, você é o cara do seu setor Então, vamos que vamos E muita gente me pergunta, Leio, se é o Cone, dá dinheiro? Não respondo isso, questão de Não, se dá dinheiro eu falo, dá dinheiro Agora, quantos você ganha por mês? Quantos que você gira por dia? É, compensa, quantos você ganha por mês? Não respondo, são coisas que é falta de ética, né E até os meus inscritos não querem que eu falo isso Que atrapalha muito e já levei bronca dos próprios inscritos Que isso é perigoso Então, gente, eu não falo se compensa Eu mostro os fatos Então, gente, isso aqui eu tô fazendo com o lucro do aplicativo E outros aplicativos também, né Cellcoin, né E aí vai outros aplicativos Mercado PagSeguro E aí vai, bancos digitais Trabalho com vários, né Todos são bons, né Transferência grátis Eu cobro cinco reais Na verdade, cobro quatro reais Mas quero subir pra cinco o valor da transferência Não pago nada pra transferir Ou seja, cinco reais é meu livre Então É isso aí, graças a Deus, né Mostrando os detalhes aí, ó Talvez vai ter gente chateada aí Porque o assunto não tem nada a ver com a Cellcone, né Mas na verdade tem sim É o lucro É o que eu tô gastando É o que eu tô investindo Além de depositar meu dinheiro nos bancos digitais Naquele Numa parte ali que você deposita E fica trancado o dinheiro ali Rendendo todo mês Além de fazer isso Ainda tô investindo aqui no meu No meu negócio, né Porque Imagina só Se aparecer um concorrente Montar a mesma coisa que eu tô Que eu tenho O que que vai acontecer Simplesmente vai cair O meu lucro vai cair desesperadamente E aí eu vou ter a opção de mudar de local De continuar tranquilo Só no pinga-pinga mesmo Entendeu? Por quê? Porque eu tenho a minha renda Tenho a minha fonte de renda Não é só essa Tem um outro lado que eu vou construir também Mas só depois desse aqui É uma coisa de cada vez, né Então, gente Tô muito feliz A última live que eu fiz aí Eu apareci rindo, né Mostrando que estava muito feliz Mostrando pra vocês Que eu tava muito feliz aí Então, um dos motivos aí Que eu tava muito feliz aí É isso aqui, ó Entendeu? Eu tava rindo pras paredes, né Mostrando aí que eu tava feliz mesmo Eu vi que eu tava feliz Eu trouxe a minha esposa aqui Eu vi que ela tava feliz também Amanhã nós vamos rebocar essa parte aqui já Então, eu vi Vendo que a minha esposa tava feliz Minhas filhas e, né Realização de um sonho Tô muito feliz mesmo Porque parece ser uma coisa besta, né Mas pra mim é uma coisa muito boa É o futuro, né Pros meus filhos, né Meus filhos aí vão tá amparados aí Não tem que passar por nenhuma dificuldade, né É até um parente mesmo, né Tiver passando dificuldade, né Financeira Eu consegui Tô muito feliz mesmo, gente Muito emocionado com a situação Com, né Cara, é sensacional Pra alguns, talvez eu vou tá falando É besteira, não é nada Mas, gente Eu vou falar É sensacional Realização de um sonho Tô muito feliz Um dos maiores motivos De eu É Uma Uma das melhores coisas que fez Eu conseguir isso aqui, gente É Os aplicativos Porque é um dinheiro recorrente Um dinheiro que eu tô ganhando todo dia Todo dia eu tenho Todo dia eu tenho Todo dia aumenta Todo dia eu ganho Então, com isso Agora uma coisa tipo assim Ai, você vai ganhar 10 mil Mas você vai ganhar 10 mil E daqui seis meses Você não vai ganhar mais nada Será que compensa? Será que realmente Esse negócio que você tá entrando é bom? Então, dá uma pensada Entendeu? Olha direitinho Desculpa isso O vídeo ficar muito longo Mas é isso aí Que eu queria mostrar pra vocês Entendeu? É Complicado Mas tô muito feliz mesmo Logo, logo Tô alugando Se eu quisesse alugar Por agora Eu alugava Mas eu não vou fazer isso Eu vou segurar mais Entendeu? Vou Fazer um negócio bem feito Mas Quem é meu inscrito sabe Quem é meu inscrito aí Pode olhar nos meus vídeos Que essa parede aqui Ela foi assentada na argamassa Tem um vídeo aí De eu batendo nela aqui Arrumando forte Só batendo a mão Pra ver se caía Porque era na argamassa Ninguém acreditava que prestava Pois eu fiz Na argamassa Os cavalete de ferro Muitos aqui me criticou Falou Será que aguenta? Olhei na internet Fiz Fiz não Mandei fazer, né? E é isso aí Tomei sujo aqui Porque Acabei de limpar aqui Limpar sim, né? Entre aspas Dei uma Tentei limpar, né? Cada um é bom numa coisa Tem gente que é bom em limpar Tem gente que é bom em Um Organizar Eu não sou bom em nenhum dos dois Eu sou bom em vender Eu sou bom em ser simpático Eu sou bom em Né? Não tapear a pessoa Mostrar pra pessoa O que que é A pessoa vai comprar um carregador Um simples carregador comigo Vou colocar o exemplo Do cabo de carregador O cara acabou de ir ali Falou Você tem um cabo de carregador? Eu falei Aqui tem os melhores Né? Qual carregador? Falei Ó Primeiramente eu vou te falar o preço De 10 a 25 reais 10 a 25 Mas como assim? Esse aqui ele acende a luzinha Mas a qualidade dele Carrega Mas não é bom não Mas é 10 reais Tem o de 15 Que ele é o cabo de dados Cabo de dados Ele carrega muito mais rápido Então tem a chance Seu celular Carregar em poucos minutos Ele é 15 E tem esse aqui Que é sensacional É top Tem a proteção pra não quebrar É 20 E tem a cabeça separada Que tem de 20 reais Só porque ela é 4.8 E eu tenho o carregador completo Que é de 20 reais também Só o carregador completo É 2.1 Então tem a cabeça De carregar 4.8 Compensa muito mais Então gente Tudo é isso É conversar É vender É fazer o que você sabe melhor Estou muito feliz aqui Com o aplicativo Com o nosso aplicativo Parabéns aí Ao pessoal da Cellcoin Quero dar meus parabéns E mostrar que eu estou muito feliz E mostrar que eu estou muito feliz De estar participando Dessa conquista Dessa coisa Porque a Cellcoin Ela modifica Entendeu? Eu fico muito feliz Quando o cliente chega E fala pra mim Nossa Parabéns Eu pedalava até 5 setor pra frente Mais de Na casa de 3 quilômetros E Pra poder pagar Uma energia Parabéns A pessoa está pagando E está me elogiando Está agradecida Esse é o Cellcoin Esse é os bancos digitais Esse é o top Cara Sensacional Você trabalhar Com uma coisa Que você está cobrando E ainda está ajudando O cara Não tem preço Aí É isso aí gente Muito obrigado Mais tarde tem live Eu vou fazer uma live Com vocês aí Entendeu? Muito obrigado Os meus inscritos Muito obrigado mesmo Vocês Pelos inscritos aí Me dá muita força Pra lutar Pra continuar Né? Pra estar continuando aí Fazendo live Investindo mais Vou montar a minha filial Eu estou vendo Que o pessoal ali Está precisando muito A fila na lotérica Ela está fazendo Um caracol Dentro da lotérica E fora Ela está chegando Não vou dizer Na metade do quarteirão Mas está aí Na esquina Assim ó Então o pessoal Está precisando ali Eu vou Estar Ajudando eles E me ajudando Né? Eu ajudo eles Né? Porque O que é dois reais Hoje em dia gente? Dois reais não é nada não Pra ele Pra mim é muito Porque dois vezes cem Duzentos Quem ganha duzentos por dia Não tem como Até quem Tem muita gente Que é estudada E não ganha isso Hoje Duzentos por dia Então gente Salve salve Respeito e admiração Beleza? Fica a dica Investimento top Aqui Muito feliz Satisfeito Agradecimento Respeito e admiração Igual eu gosto De colocar o bonequinho No whatsapp Respeito Máximo respeito Pessoal do Cellcoin Muito obrigado Sou muito grato E muito feliz Por fazer parte Dessa história Dessa realidade Fica o meu recado Pessoal da Cellcoin Muito obrigado Respeito e admiração Beleza? Até mais Tchau